Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso rei, eu me deixei, por nós não tentei. Eu e você, corre ao mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E aí onde a gente chegou, tudo que a gente... Na minha cama é só eu e tu, que alantrua a boca do mundo. E aí onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Na minha frente é só eu e tu, que alantrua a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas eu não vi ninguém, que não quer nosso rei, eu me deixei, por nós não tentei. Eu e você, corre ao mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E aí onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra frente é só eu e tu, que alantrua a boca do mundo. E aí onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra frente é só eu e tu, que alantrua a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. O Lê de Cidade de Interior Hoje nós não dá bom não, dá o mel Azeira de Fife E as bebeza de Fife, velha e chapéu Rai Lucão, do Sonzão, isso é um filme ventão Ela na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão, do Sonzão, isso é um filme pretão E ela na carroceria, olha aqui dentro da Rai Luz Ela movimenta no filme do Tutsu Vitor embraçando, ela passando na pibela O baldurando, que eu pegando ela O baldurando, olha aqui dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tutsu Vitor embraçando, ela passando na pibela O baldurando, que eu pegando ela O baldurando O Lê de Cidade de Interior Hoje nós não tá bom não, tá mel Só copão e azólica de sabor E as cerveças de pivera e chapéu Rai no cão, o sonzão, isso filme pretão Ela nas carroceria bateu a bunda no chão Rai no cão, o sonzão, isso filme pretão E ela nas carroceria, olha aqui dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido do discurso Vitora na santa, ela roçando na pipela O pautorando e eu pegando ela O pautorando olha aqui dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido do discurso Vitora na santa, ela roçando na pipela O pautorando e eu pegando ela O pautorando O pautorando e eu pegando ela O pautorando e eu pegando ela Que coincidência Você por aqui Na mesma padareia Que toda manhã você costuma ver Nem lembro mais de que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você veio de trás esquecer E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio da rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 99935887 Eu nem lembro mais de vez em quando acontece Eu nem lembro mais de que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio da rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 99935887 Eu nem lembro mais de vez em quando acontece Bora beber Bora beber menino Música Música Desvelhado, cama retona, faz um movimento Quatro gelado, fogo na bomba, pro bazar no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, emendo o baixinho Com a mão e coca, faz um movimento, já tem tudo de quarto Vem no chup, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapato vai movimentando Vem no chup, chup, babado e molhado Joga a trinta na batera Cuida bem Ave Maria Joga pra cima aí Música Proteína simpática Me olhou de lado quando viu proteína O bobalhão da serra que ela se dista Sujo, aboço, malato, te importar Veio preparar Foi no beco do meio E começou a troca Fui corribidão E ela começou a dançar Vou mandar uma pra você que não dá pra recusar Под uh house na língua Vai nascendo papoquinha moça Faz uso recesso Pod uh house na língua Parecendo uma boquinha moça, vai me fazer ser papo Hoje a noite eu vou te deixar DJ Caio, joga pra cima De mina simpática, me olhou de lado dando proteína Como o bailão da serra que ela se destaca Sujou na peça, um alaco cheio em corda, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão E ela começou a dançar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar No rosa da língua, parecendo uma boquinha moça Vai me fazer ser papo Hoje a noite eu vou te deixar No rosa da língua, parecendo uma boquinha moça Vai me fazer ser papo Hoje a noite eu vou te deixar Tu rosa da língua, parecendo uma boquinha moça Vai me fazer ser papo Hoje a noite eu vou te deixar No rosa da língua, parecendo uma boquinha moça Vai me fazer ser papo Hoje a noite eu vou te deixar O nome dele é É de CJ Chave do São Beto Para beber Valeu São Beto, valeu galera Miguel Pob, nossa última E aí bebê O nome dele é Bochecha Você já foi dia a zê dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do senhor Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver que o grau de te me dá Se o nada perde, mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que prova que você valeu de me perder Aí não sei o que fazer Aí eu vou falar o quê Olha o seu mentor Mais um detalhe não escapou do seu oi Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de te me dá Se o nada perde, mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De prova que você valeu de me perder Aí eu vou dizer o quê Aí eu vou chorar pra quê Valeu seu binto Valeu, valeu Valeu, 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 valeu Até a próxima se Deus quiser Valeu Tripo, os bar, vem a areia Galera, o São Luiz já tá na presença Tamo junto, tá no Valter Ui Tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade Esse Denilson é palhaço O seu perfume Agora que eu vi O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal, o Brasil também Ligue a cobra pra me tampar Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais uma aí Que esse bordão eu vou me acabar Mande sinal, o Brasil também Ligue a cobra pra me tampar Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal, o Brasil também Ligue a cobra pra me tampar Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudade de falar de novo Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas deixo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal, o Brasil também Ligue a cobra pra me tampar Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Me parei no bar Galassão, desce mais uma aí Rodrigo Qualquer rede social E no meu laboratório E no meu laboratório Diagnóstico Arrucente Edmilson Multimarca Estamos juntos Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Eu sei que o orgulho é mais forte Desta vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente fundiu Mas também não vou superar Quanto dizer que eu pago por dia E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me aquecer Outros beijos pra me entreter O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Vai bebê É chega a nós Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Você tem mulher mais forte Desta vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente fundiu Mas também não Pra você não vai apagar E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me aquecer Outros beijos pra me entreter O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me aquecer Outros beijos pra me entreter O foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Vai bebê É chegado a nós Só começando Acabou que tem aquele forrozinho gostoso Tá difícil não te ver aqui Quando eu agora não dá nem vontade de sair Na cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado dá saudade afilada Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Quem sabe aí Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo Fico aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Saiu mais ou não, ficou legal Minha bateria social Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora aí Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira Era pra ser você comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Moça Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo Era pra ser você comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou sal bagaço A Fábio não quer beber hoje Verde tá no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde E novinha vem sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Ela pede pro cria Ela tá pra narraba Na hora que ela quer Toma vai Toma, 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 toma Vai Pede pro cria Ela tá pra narraba Na hora que ela quer Pede pro cria Toca o trompete Meu dinheiro Pede pro cria Pura maldade Pura maldade Ela só quer Ela só quer sentar Ela só quer sentar Ela perde pro cria Ela tá pra narraba Na hora que ela quer Toma vai Toma, toma, toma Toma vai Ela perde pro cria Ela tá pra narraba Na hora que ela quer Toca, toca, toca DJ Pura maldade Pura maldade Pura maldade Pura maldade Amém.